O Senado aprovou a redução da conta de energia elétrica com a devolução de dinheiro pelas distribuidoras. O texto obriga as distribuidoras de energia elétrica a repassarem aos consumidores os créditos tributários que conseguiram depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Até agora, cerca de 48 bilhões de reais já estão habilitados para essa compensação. A Agência Nacional de Energia Elétrica alega que 13 bilhões de reais em créditos já estão sendo utilizados para redução de tarifa. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo do mundo animal. Conteúdo interativo do mundo animal.